Cara, você trouxe o meu presente inútil ou não? Então. Vamos trocar umas ideias? Vamos trabalhar com a verdade? Vamos trabalhar com a verdade. O bagulho é o seguinte, irmão. Eu separei e esqueci em casa. Você manda depois pra mim e eu mostro? Mando, porque aí eu parei no posto de gasolina e falei vou comprar alguma fita e vou chavecar que eu trouxe. Aí eu falei, ah, não, amor. Mas fala o que é, porque aí eu mostro depois. Eu comprei o... Mano, como é que é aqueles bagulhinhos que os malucos com o meu grau inteligente, que os atores fazem rapidão? Ah, o cubo mágico. Cubo mágico, isso. Aí eu comprei no posto de gasolina e falei vou levar um cubo mágico e falar peraí com o bagulho do assunto. Ah, fudeu, vou ficar mentindo, cara. Não, depois manda aí pra nós. Não, tá lá em casa, tá lá em casa. Mas o que é? Você já sabe o que você vai dar? Não, eu vou trazer pra você uma camisa do time, cara. É que eu jogar. É mesmo? Então fechou, vou colocar no cenário. Você é louco, eu sou da bola, eu tenho que representar minha quebrada, então nada mais justo do que trazer uma camisa do time da quebrada. Sociedade, time que eu fui campeão. Sociedade? É, Sociedade Amigo de Vila Missionária. E antes da gente começar a falar, Nando, eu quero o meu presente inútil. Você trouxe alguma coisa que não tem mais utilidade pra você? É, na real eu fiquei muito na dúvida do que tinha que trazer. Eu achei que era um presente inútil pra mim, não sabia nem o que tinha que te dar, mas vou dar. Não, agora tem que dar. Tem que dar. Eu trouxe mesmo esse aqui. Eu não sei de quem eu ganhei. Tá. Eu não lembro se foi do Ju Canalha, que inclusive teve aqui falando de mim. Eu não lembro se eu ganhei de uma amiga minha, da Perela de State. Eu não lembro de quem que eu ganhei isso aqui. Eu sei que a pessoa foi em algum lugar e comprou. é da Jamaica, tem o selo do Bob Marley, tá ligado? É do aniversário de não sei quantos anos. Só que eu sempre tive muito dó de ficar usando os fósforos. Que caixinha bonitinha, cara. Bonitinha, né? Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo aqui o podcast. É uma caixinha de madeira, parece um livrinho, né? Parece. É uma caixinha de fósforo que eles botaram o selo. É, com o selo do Jamaica aqui com o Bob Marley. É o aniversário de algum, não sei quanto tempo do Bob Marley. Nossa, e um fósforo eu usei só em emergência. Micro fósforo aqui também. Eu recomendo só usar em emergência também, tá ligado? Só pra acender um, um negócio assim, tá? Eu já uso aqui em casa aqueles fósforos que são enormes, né? Aqueles imensos. Que não queimam o dedo, cara. Que raiva que dá. Aquele é muito grande. E foi pouco usado aqui, olha só. Eu usei quase nada, porque eu fiquei meio com dó. Não, eu uso ou não uso. É do Bob Marley. Não que o Bob Marley fumou com isso, né? Ia ser maneiro também se tivesse fumado, mas não é isso, não. É só um negócio de fósforo. Mas daí eu trouxe pra você. Eu tô passando adiante. Ah, obrigado, cara. De uma época, sabe o que eu dava de presente pra galera uma época? Isso era bom. Eu dava CD da UOL. Eu chegava... Ah, cara. Aquele CD da UOL lá. Aquele de conexão. A gente ganhava-se muito. Eu chegava... Aí uma vez eu fui no aniversário do Júlio. Eu fiz umas duas, três vezes isso. Eu fui no aniversário do Júlio, um amigo meu, e eu levei muito presente inútil, tá ligado? Eu fiz uma sacola de presente inútil. Tinha uns CDs da UOL. Não lembro mais o quê. Talvez um chocolate. E aí eu dei pro cara, amigo meu. Rina, há quanto tempo? A primeira coisa que eu peço foi um cara interesseiro, que era o meu presente inútil. Você trouxe? Me explica melhor essa história do presente inútil. Qual que é o conceito? O conceito é alguma coisa que te deram e não serve pra você ou não faz sentido pra você. E você quer se desfazer. A minha primeira opção, na verdade, que você me falou, puxa, me traz alguma coisa. Porque quando você ganhou, você ficou muito feliz, mas depois você falou, cara, isso não faz sentido. Eu pensei em trazer o meu filho adolescente. Mas ele não quis vir. Ele não aceitou. Ele não quis vir, então eu trouxe um outro presente. Que é uma meia. Na verdade, essa piada é dele. Porque ele falou, pai, já sei o que você pode falar. Fala meu filho. Inteligente ele, né, cara? Muito bom, cara. Porque o cara, quando eu rio dele mesmo, é porque o cara é bom, né? Mas o humor é isso. É a primeira gente rir da gente. Eu falei, cara, ele é bom. Ele falou, fala eu, pai. Não sirvo mais pra você. Só que aí eu pensei melhor, eu falei, poxa vida, eu ganhei um presente que não faz nenhum sentido. Uma meia de jogar bola. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. E eu não sei se foi um desavisado ou se foi alguém que quis me sacanear, mas me deram uma meia do Corinthians. Certeza que foi pra sacanear, né? E como eu sei que você é corintiano. Ah, corintiano e joga bola. E joga a bola. Você ainda joga? Joga comigo, joga. Já joguei com você lá. Jogou comigo. Você é da minha panela do futebol. É, aliás, teve um comediante aqui que falou sobre futebol evangélico, que é muito legal, né? É. Glória a Deus, hein? Ô, abençoado! Essa bola aí, vou passar. É muito engraçado, é porque ninguém xinga e é tudo que tem os termos, né? De vez em quando o pessoal perde a linha, mas futebol é o verdadeiro teste pra ver se o cara se converteu de verdade. Exatamente. Se passou no teste de futebol sem falar palavrão, não falou palavrão no futebol, passou. Está indo bem. Está indo bem. Exatamente. E eu começo o papo sempre, Magazon. Ah, avisar também que a gente está em todas as plataformas de áudio aí, então você segue Spotify, né? No Google, como chamou do Google? Deezer. Acho que é Google Podcast mesmo, né? Google Podcast. Você não sabe também, não chuta. Ninguém escuta Google Podcast. Ninguém escuta. Fala só Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Foi. E outros. Etc. Etc. Cadê meu presente inútil? Você trouxe? É uma calcinha que eu uso. Podia ser, ué. Qual o problema? Vilela, primeiramente, muito boa noite pessoal de casa aí. É um prazer estar aqui. Bonito bigode. Gostou mesmo? Fiz especialmente para esse programa. Porque o goleiro Alisson, não sei se vocês viram, mas o goleiro Alisson tem um problema de pele que é rosácea. É. Fica tudo... É, e eu sempre zoava esse problema dele. E aí, eis que eu comecei a ter rosácea. E você acha que é um castigo de Deus? Eu acho que é, mas assim, no caso dele, ele é milionário, é famoso e tem uma piroca grande. E aí, porra, ele ter rosácea não é problema nenhum. Agora eu que sou fudido, pobre, não sou famoso, não tenho dinheiro, ter rosácea é foda. Você não falou nada da piroca enorme. Ah, isso a gente deixa para um próximo programa. Então tá bom. Terceira vez que eu vier aqui, eu falo... Eu sempre falo assim, ó, a piroca... Fala quando para, tá? Não, já... Ô, já passei. Já passou. É foda, é difícil. É rápido, né? É porque, tipo, é... É tipo um game que você joga no computador, você tem que apertar o botão na hora certa e já passou já. Você não tem... Você não lembra da TV pau, né? Que tinha no SBT. Que ficava... Tinha um videogame que era, pô, primórdios do videogame que era... Interagia assim, a pessoa ficava pau. E lá saia o... O tiro lá. Pau, pau. Não, eu sou da época do Hugo. Lembra do Hugo? Ah, o Hugo veio depois, né? Que era... Não desanima, que a vida termina. E aí era o boneco que você tinha que apertar no telefone, tá ligado? É, cara. Esse não, você tinha que... O idiota ficava falando pau e aí saiam... Pau, pau. E os caras, é óbvio, apertavam errado lá os negócios. Eu ficava um idiota pau, pau. Era TV pau. Mas qual que é o presente aí? Então, cara, eu vou só explicar um pouquinho antes. Tipo assim, eu acho que teve um momento na minha vida que eu cheguei no topo e achei que eu tava num momento muito foda na minha vida. E eu acho que... Eu tô preso nisso. Eu sempre acho que eu nunca vou conseguir chegar perto disso. É um problema meu, sério mesmo. Aí eu... Alô, terapeutas, psiquiatras, quem puder me ajudar. Mas eu acho que vindo aqui nesse programa e deixando isso aqui com você, talvez seja uma coisa que vai me libertar disso. Ah... E fazer com que eu esqueça... Esse passado... Esse topo... Esse topo... E que eu possa buscar um novo topo. Olha que bonito isso. Que bonito isso. Na verdade, o pessoal me vê na internet, no Instagram e fala... É apenas um idiota, sem talento, sem carisma. Talvez ele esteja o certo. Talvez. Talvez. Mas eu sei que não é, cara. Mas eu trouxe aqui uma medalha... Ah... De participação do Emmy. Que eu... Ah, pá. Você vai deixar aqui comigo? Vou, vou deixar. Você pode ver que eu já não cuido muito bem dela faz um tempinho, né? Você bateu punheta nela? O que que é essa? Tem que ter uma punheta que eu bati aqui nela. Uma mancha branca. Que nojento, cara. Eu não sei o que é isso, cara. Desculpa. É uma medalha de participação? Isso. Então, todo mundo que participa do Emmy, que é nomeado ao Emmy Internacional, ganha uma medalha dessa. E foi uma medalha que no meu aniversário de 2018, eu fui pra um karaokê na... Eu nunca cuidei muito bem dessa medalha, pra não pensar agora. Eu fui pra um karaokê lá em São Cristóvão, na feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E eu fui com essa medalha no peito pra tirar uma onda. Beijei garotas bonitas por causa dessa medalha. Porque é um papo, né? Você fala, pô, essa medalha aqui... Porra, o que que é essa medalha aí? Já começa o papo, né? Isso é do caralho. Isso é uma medalha de um Emmy, sabe? Tipo, é um programa que eu dirigi no Porta e que... Porra, eu fui nomeado pra comprar um prêmio internacional. E você foi pra lá. Só que eu acho que, tipo assim... Primeiramente, prêmio de coisa de Oscar, essas coisas, eu acho que é legal, mas eu acho que é muito vazio, sabe? Porque você não... Como é que você vai decidir o que é melhor? Visualmente falando, artisticamente falando. A minha opinião é diferente da sua. Exatamente. Sabe? É tudo muito... E tem muito lobby. Muitas coisas assim que são lobby. Que é, tipo... Pô, vamos... Às vezes eu nem sei se eu mereço isso, na verdade. Entendeu? Mas é um passado que eu quero deixar pra trás. Porque eu acho que isso me prende muito. Achar que... Caralho, eu cheguei no meu topo e eu nunca mais vou chegar nele. Eu não. Eu quero atingir mais que isso. Eu quero atingir... Eu, no Carnaval de Salvador, 2025, com asa de águia, ganhando uma medalha do asa de águia. É isso que eu quero. Fechou? Eu acredito em você, galera. Ganhando medalha do asa de águia. Porra, vamos fazer acontecer esse negócio. Melhor fanfarrão do Carnaval. Melhor fanfarrão, uma medalha aqui, em cima do abadá. Eu já, tipo, com 130 quilos. É isso que eu quero. Mas é isso. Eu vou deixar aqui porque... Eu acho que é legal deixar as coisas pra trás e não tem lugar melhor pra deixar do que esse lugar. Vai ficar no meu cenário aqui, cara. Perfeitamente. E pra quem não tá vendo, é um... É uma medalha amaldiçoada, na verdade, que tem três espíritos orientais aí. E você vai começar agora a cair. Tô brincando. Meu Deus, me livre, cara. Tá amarrado em nome de Jesus. Tô brincando. O Peter trouxe aqui também uma coruja que tava amaldiçoada. A gente quebrou na hora. Mas aqui não dá pra quebrar. Não, faz isso não. Já tá bem errado. Bem fudido aqui. Antes de a gente começar a conversar, eu sempre peço o meu presente inútil. Porque antes de... Eu sou um cara interesseiro. Esse microfone é muito, assim, muito... É, fui eu que dei um chute na mesa. Ah, foi você? É, eu sou ansioso demais. Eu sempre começo com presente inútil, assim. Eu sou um cara interesseiro. Você trouxe o meu presente inútil? É isso daqui que eu tô... Então, você pediu no WhatsApp e falei, mano, o que que eu vou dar? Porque eu... Aí eu lembrei do meu amigo Rodrigo Faro. Não é tão inútil, né? Mas, pô, é um presente bacana que eu participei lá. E eu fui vencedor desse quadro aqui. Aí eu falei, pô, como tá lá junto com os nossos... Tem vários troféus em casa ali da época do Tom Capocante. Tem os troféus em prensa também, que a gente ganhou alguns. Aí tinha o do Rodrigo Faro. Falei, pô, vou colocar lá com o Rodrigo. É ele de Axl Rose? É ele de Axl Rose. Que ele fazia aquele dança gatinho. Deve ser dessa época aí, né? Cara, que maravilhoso isso. Aí ele deu o troféu melhor do Brasil. Aí eu falei, ah, tá lá em casa. Combina muito com o nosso cenário. Olha só. Não é tão inútil, mas eu trouxe pra colaborar. É, total, cara. Puta, adorei.